Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje o vídeo é bem legal É um penteado barra texturização Se chama Bantuck knots Ou coquinhos, tá? Mas no caso eu vou fazer, é... Vou fazer um twist assim, uma trança de dois E depois vou enrolar Como se fosse um coquinho assim no topo da cabeça, tá bom? Esse penteado, ele é usado tanto pra você usar no seu dia a dia Menos que são um pouquinho mais ousadas, né? Eu, por exemplo, ainda não tenho coragem de usar ele assim no dia a dia Pra fazer as coisas normais, sabe? Eu usaria com certeza numa balada, num show, numa festa Com certeza eu usaria ele Sendo bem sincera com vocês, tá? Mas eu adorei ele como texturização Eu acho bem válido pra quem tá em tradução Talvez ajude muito vocês aí a... Igualar as... Talvez ajude muito vocês aí a igualar as texturas do cabelo, tá bom? E eu espero que ajudem Que vocês façam Dá um pouquinho só de trabalho, tá bom? Mas vale a pena o resultado depois É bem legal, bem bacana E eu gostei muito Bom... Meu cabelo tá assim, eu lavei ele ontem Vai soltar aqui pra vocês, não se assustem Eu lavei ele ontem, mas... Também de qualquer jeito, sabe? Deixei secar de qualquer jeito Mas não ficou muito legal Porque eu tinha que louvar mesmo Mas eu não fiz nada demais nele, tá? Então ele tá assim As pontinhas até que estão definidas, mas... A raiz tá bem seca e embaraçada, tá? Então... Quero dar um pouquinho mais definida nele Pra eu poder... Levar mais alguns dias com ele, tá? Se eu precisar lavar E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri